Para atender a demanda por consultas oftalmológicas em Barretos, a Secretaria Municipal de Saúde realizará um mutirão nesse sábado, das 7 às 17 horas, em frente ao postão da Avenida 23. Os médicos oftalmologistas, em consultórios no interior de uma carreta, esperam atender 600 consultas agendadas. Sábado agora, no postão das 7 às 5, terá um mutirão de procedimentos oftalmológicos que dessa vez vão incluir consultas oftalmológicas e o procedimento do IAG Laser. O IAG Laser é um procedimento de limpeza das lentes implantadas nos pacientes que se submeteram a cirurgias de catarata. Como antes de 2013 não eram realizados os mutirões de cirurgia de catarata, não existia a demanda para a limpeza das lentes, o que deve ser feito periodicamente. Estão agendados 120 procedimentos de IAG Laser. O IAG Laser nada mais é do que a limpeza da lente da cirurgia da catarata. Praticamente é algo, é um nome diferente, não muito conhecido, porque praticamente as pessoas de 2013 para trás não tinham acesso nenhum a cirurgias de catarata. E nesse tempo nós fizemos mais de 1.600 cirurgias. E agora criou-se naturalmente uma nova demanda, que é a questão do IAG Laser, que é a limpeza da lente depois da cirurgia de catarata. Também no sábado, no postão da Avenida 23, acontecerá o mutirão de exames de ultrassom. 80 exames foram agendados. O secretário de saúde alertou os pacientes que não faltem aos exames, pois o município vem registrando muitas ausências ultimamente. E isso gera transtornos não apenas ao usuário, como à saúde pública. O nosso objetivo aqui na secretaria é permitir o acesso cada vez maior da população aos exames, procedimentos, dando agilidade, rapidez, dando um atendimento mais resolutivo e qualificado. E os ultrassons é mais um exemplo disso. A gente vem fazendo isso na gestão de 2013 até hoje diretamente. E ofertamos por mês mais de 2.000 ultrassons por mês para toda a população de Barretos. E vamos aproveitar sábado agora, nesse final de semana, e vamos realizar mais 80. A secretaria tem ofertado, aumentado consideravelmente, o acesso a consultas de especialidade e exames. Sejam eles de menor complexidade até de maior complexidade. O problema maior, por exemplo, os ultrassons. Nós aumentamos em 50% a oferta da população nos últimos 3 anos. É o absceteísmo, a falta dos pacientes. Liga, confirma. A gente tem um exemplo aqui. Isso aqui são os exames de raio-x do mês passado. Todos esses pacientes faltaram e essas vagas se perderam. E a regulação liga, pede a confirmação, todos confirmam. Então a gente aproveita para reforçar que, se tiver alguma impossibilidade daquela data, que a pessoa solicite a marcação em uma nova data e não falte, porque essas faltas, essas vagas não são preenchidas. E aí isso aumenta o tempo de espera, um novo agendamento, transtornos que a gente tenta evitar em relação ao paciente.